Na frente do Aeroporto Internacional de Campo Grande, é fácil perceber a aglomeração. A fila revela que passageiros lutam para conseguir um táxi quando os muitos desembarques são próximos. Tá difícil, tá demorando um pouquinho. Tá um pouco longa a fila. Às vezes chega dois voos ao mesmo tempo, aí dá uma acumulada, aí fica difícil. Hoje tá enrolado aqui. Por aqui, outra reclamação. A cobertura, que é pequena demais para proteger as pessoas quando chove. No estacionamento, escassez de vagas em dias de grande movimento. A superintendência do aeroporto informou que há previsão de aumento no estacionamento, mas que a licitação está em processo judicial. Dentro do aeroporto, vários criticam que o ambiente não comporta muita gente. Tem que ampliar porque tá ficando pequeno, né? Muita gente viajando, o espaço ficou pequeno. O espaço ficou pequeno. Ficou. Para amenizar a lotação, a superintendente do aeroporto, Bárbara dos Reis Neto, disse que esta nova sala para desembarque, parcialmente entregue, com duas novas esteiras, será finalizada em 30 de dezembro. De 327 metros quadrados, serão 575 metros quadrados. E, conjugado com o desembarque internacional, serão quase 800 metros quadrados. No total, serão investidos cerca de R$ 1.350.000. Quanto à pista do aeroporto, a superintendente informou que, no momento, está sendo realizado o recapeamento dos taxiways, as pistas auxiliares. Segundo a Infraero, os trabalhos seriam divididos em três fases. A primeira aconteceria entre 1º de setembro e 20 de outubro, mas o atraso na licitação prejudicou todo o cronograma das obras na pista. Até voos noturnos foram cancelados em setembro, o que prejudicou as companhias aéreas e passageiros. A primeira aconteceria entre 1º de setembro e 2º de setembro e 2º de setembro e 2º de setembro.